Música Matar, isto é um bug, nós podemos matar através da parede Pelo amor deus, ok Eu estava a andar normal e ele então veio me atacar Sem explicação de nível Sai daqui bicho Eu tenho medo que a minha lança parte Se ela partir eu estou sem nada para criftar, acho eu Está aí, aqui é o problema É que ela vai partir a casa e então vou ter que depois Repará-la toda, mas isto não é problema nenhum Vocês podem ver as partes mais escuras São as partes onde estão mais danificadas Vocês podem ver que eu já estou sem A maior parte da minha casa, eu provavelmente vou morrer Eu vou ela tirar longe da minha casa Se eu morrer, pronto, já sabia que ia morrer Ai pessoal Ela vai me partir a minha casa Eu vou ter que nascer e Ter cuidado Porque se eu morrer agora eu posso estar mesmo na merda Ela vai me partir a minha casa, porque é a sua diversão Partir a minha casa Eu vou morrer, eu não vou ter possibilidades Conseguir matá-la agora pessoal, por isso vai ser Bue chato Para mim, porque eu posso Nunca mais ter a minha casa Isso é o que é chato do Ark Porque matando eu não sou deste nível Deste tamanho é muito, 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 muito difícil E é isso que torna o Ark um bocado chato Por causa desse problema que o Ark tem Bora lá aproveitar Eu vou já apanhar aqui Eu estou a gravar este vídeo Depois do outro episódio Então eu não li os comentários Então eu não sei o que vocês disserem Mas eu vou estar a responder Então já Tem aqui uma tartaruga Mas ela não vai me fazer mal nenhum Espero eu Ok, aqui tem tudo de bom Eu depois vou ver melhor Tenho uma carta Bom pessoal, eu cheguei aqui Ele já parou de destruir a minha casa Mas ele está lá dentro Então eu não faço a menor ideia Como eu vou conseguir Ele está para a minha casa Vocês podem ver que ele está dentro de casa E eu pelo menos não estou a destruir mais nada O que já é bom Já é bom, já não vai me partir Ok, já está sim Ele está sim, já está sim Isso vai embora Isso, ok É uma merda Porque agora temos que conseguir Arranjar maneira de conseguir matá-lo Seja da forma que nós termos Ok, deixa-o ir Tenho que estar o máximo afastado dele Ver se ele não vem ter comigo Eu estou lixado Ok, ele está Eu vou se calhar colocar a minha cama aqui Caso eu morrer Eu tenho uma cama aqui perto Então posso achar aqui Tenho que ter muito cuidado Muito cuidado Estar sempre o máximo de distância dele Para ele não me ver Pera que está escuro Então não estou a conseguir me ver Exatamente Eu vou conseguir voltar para a minha casa Provavelmente Eu já lhe parei de ter de vista Bom, eu vou entrar aqui dentro E a minha fogueira vai para o Caraças Ok, calma Eu preciso de arranjar a maneira agora De eu conseguir Conseguir luz Eu estou com frio Estou a ficar com frio Está para ouvir o som de frio Eu vou colocar esta fogueira aqui Deve eu tentar Apagar fogo E ver se eu consigo Alguma coisa Eu tenho medo Não, 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 não Que susto Uma filha de uma mãe Não, não dá-lhe o melhor usar, eu já te amo os gormos. A sério? A sério isto? A sério que o... Bem-vindo ao mundo Ark, pessoal. É por isso que Ark é chato, por causa desta coisa que é super chato tentar... Quando tu mols uma vez... Ah, e a segunda vez... Já é para a jota. A gerenciada? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ok, estou... Ai, ai, eu estou do outro lado da ilha, man. Eu, no momento estava daquele lado. A gente pode ver se eu consigo chegar lá então Bom pessoal já cheguei aqui do outro lado Vocês podem ver que está ali minha casa Mas a pergunta que lá está, eu estou do outro lado então não sei o que A água também tem bichos muito perigosos então não sei o que eu vou atravessar aquilo Gostaria muito de conseguir chegar lá e chegar só em céu Só de um pássaro que derrou no meu lado da minha casa Bom pessoal já cheguei aqui Agora vamos ressar que o dinossauro não esteja aqui perto de mim Onde aquele maldito estupido dinossauro está? Susto pássaro Não 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 Eu não te fiz mal nenhum nem venhas Nem venhas a tentar me atacar Mas bem Como é que eu estou a ver e eu não estou encontrá-lo Ah ele está ali mas ele está longe Ok não isso é muito bom Vamos já estamos pagar tudo o que nós temos Tipo é lixado mas enfim não perdi muita coisa assim Também não queria muita coisa assim Então Para ter isto tudo Nem Estão a ver pessoal Não é com isso Não se preocupe E bom pessoal Estamos de volta Aqui pessoal Depois de muito tempo Eita Depois de muito Mesmo muito tempo Vocês não viram nada Porque eu cortei tudo Então Depois de bué Tempo Eu finalmente Consegui Voltar Construir a minha casa de volta Colocar tudo em ordem Então basicamente está tudo como está Então já Eu queria bastante Aqui Coisas Deixem-me só reparar isto Que eu não consigo agora Pessoal Uma coisa que eu quero dizer Uma técnica Muito, muito, muito boa mesmo Que eu agora só Só agora que eu me lembrei Que dava para fazer É que basicamente Eu estava a ter um problema De ter palha Porque ela vinha muito pouco Com o machado Mas eu lembrei-me Se nós utilizamos a piqueireta Para Para Piqueiretar Digamos assim A nossa A nossa árvore Ela vai Ela vai me dar Muito, 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 muito Muito mais palha E isso ajudou-me Bué agora aqui No último No último segundos Então É bastante útil E se vocês querem palha Utilizem bastante a picareta Que dá-vos bastante Eu fiquei muito feliz Então consegui acabar isto Bastante mais rápido E foi muito bom Eu só vou colocar Eu só vou colocar esta caixão aqui Isto é um armário Que é uma Armário barra caixa Que é Para colocar itens lá dentro Eu vou colocar aqui toda a comida Porque a comida é o que vou ter Provavelmente bem mais Ok E deixa-me colocar aqui As pedras Já choveu Já aqui são as pedras Assim E carvão também pode entrar Isto aqui Nem preciso isto aqui Então Tchau Isto aqui Eu posso criar Se calhar depois Deixa-me só ver o que eu preciso Eu preciso criar uma cama rápida Então Preciso de De palha Ok Preciso de Disto E disto Então vamos Gravetar aqui a cama E Está feito Eu vou aqui Evolir a speed Para ser mais Na forma rápida Gravetar as coisas Eita Para ela Aqui temos a cama Bonita Linda Caminha Ok Vamos lá colocar aqui a cama Onde é que ela Estava Só que não vai conseguir Isto aqui está a estrobar Show daqui Exatamente Agora vamos colocar aqui a nossa cama E pronto O dinossauro Nisso ainda que ele anda já Transferir aqui para dentro Aqui neste pau grande Nós podemos colocar bastante coisas Então não há problema De nós ficamos Sem espaço Ou algo do género assim Então Não vou ir rápido Eu vou buscar mais palha Que é o mais preciso Porque madeira ganha muito rápido também Então Vou buscar aqui mais palha Vocês podem ver que eu ganho mais palha Do que madeira Então isso é super bom Vamos buscar aqui uma quantidade boa De palha Para não ficamos Mais preocupados Que essa merda estava Me entrei um bocado de nojo Porque eu nunca estava a conseguir Ter palha suficiente Então Bora lá Fica até eretar isto tudo E pronto Acho que já está tudo bom De materiais Agora vamos para casa E vamos construir a nossa casa de novo Tipo aquela Vocês vêem que está a partes escuras Então como eu disse Quanto mais escura Uma parte está É porque não está a reparar Como deve ser Então vamos chegar aqui E vamos reparar Esta parte toda aqui Ok 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 Deixa-me reparar isto tudo Ah vamos agora que eu vou ter aqui o telhado Vamos acabar o telhado Vocês podem ver que eu tenho muita palha O que é muito 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 bom Estou bastante feliz assim Assim que é Tem que ser Vá vamos colocar aqui o telhado E gravar mais um E pimba Já temos aqui o telhado Já temos a nossa casa Finalmente construída Protegida De tudo o mal Que se pode haver Vamos aqui então Fazer as roupas O que nós precisamos De couro A segunda vez que eu não tenho aqui couro Então eu vou ter que me caçar Mas antes vou deixar tudo Que eu não preciso Ali dentro O que não é neste Ou é neste Assim E agora pimba Pimba Tenho roupa vestida Eu não sei porque Como o boneco não está a aparecer Ah Hahaha Eu estava a ver Que não ia aparecer isto Agora preciso de criar Este mal grande Eu vou deixar aqui os pequeninos Eu vou deixar aqui os reservas Digamos assim Vou colocar eles aqui Porque depois eu ali Quero aumentar a casa Assim E já está A carne vai Vai apodrecer-se Mas também não faz mal Eu tenho bastante aqui Então Deixa-me cá então Fazer uma lele Uma leireira E já está Vai lá Aqui temos nossa Leireira Esta palavra difícil de se dizer Ou sou eu que sou muito Correio não só dizer nada Exatamente Dá-lhe um tapa Nessa porra Aqui Vamos chegar agora aqui A nossas carnes Que nós temos aqui bastante Enfim Espero que vocês não tenham gostado Deste episódio Foi um episódio Um bocado mais perigoso E assim Espero que vocês realmente tenham gostado Vamos deixar o nosso like Para compartilhar Digam aí o que vocês estão a achar Desta série espetacular Que está a ser divertida Estou a gostar de fazer Então é Espero que vocês não tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o nosso like E é isso Ficamos por aqui Tchau